Ai ai ai, novo dia nesse mundo, espera que o Cleitinho, ô Cleitinho, porque todo dia você tá aqui, fala aqui na minha cara, porque todo dia você fica aqui, fora você tem que do, me, você tem que do, me, dorme, 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 meu Deus, não véi, desculpa mano. Cala em baixo. Olha lá mano, o cara é uma odiota. Hummm. Hummm. Pera ai. E ai é doido, mano tem umas armas aqui né, mó da hora. Quer beber o café? Tá bom. Bebe o café agora. Tu vai beber. Tu vai beber o café. Meu Deus. Ai. Ai ai. Ai ai. O que. O que. Seu merda. Tu fica. Esculpa. Na cara dos outros. Bem feito. Só. O que que eu faço com tu? Olha o que que eu faço com tu. Aqui ó. Pera ai. Suave cara. Mano. Eu tenho um negócio aqui véi. Que eu nunca testei. Eu posso testar? Que maneiro. Agora eu vou testar outra coisa. Beleza? Olha que maneiro. Gostei. Hummm. 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 Olha uma arma. Não, mano Tua muito zica, cara Eu acho que o cara tá dormindo É, eu acho que o cara tá dormindo Mano, acorda Tu tem que acordar, véi Meu Deus, o cara não acorda, doido E aí, mano, isso aqui não escorrega, não Vem aqui Eita Tu tá bem, mano? Vamos lá pro meu hospital Que meu hospital, que tu vai, é pra água Toma E aí, mano, eu vou deixar tu aqui, beleza? Se eu acertar, você me chama de mito Ah, peraí Acertei? Não, mano, valeu, eu sou um mito, doido De novo? Não, acertei de novo, véi, ó Não, que zica, louco Fica aí, mano Que eu tô testando negócio, véi Agora eu vou tentar com essa arma aqui Vai, mano, eu já vou atirar, beleza? Mas deixa eu coisar aqui Pra ver que ela tá macia Não, vem, mãe, que top Tu é muito zica Tu é muito zica, louco Pô Pô, cê vai merecer uma atropelagem muito zica Não Tu é muito zica, cara Tu é muito zica Eu acho que agora é a hora de limpar o sangue Hora de tirar tudo da água Vai, bora daqui, carro Explodiu E aí, mano, cê tá viva ainda, cara? Mano Eita, peguei Que isso? Peraí, eu vou ir com o mano E aí, mano, vem aqui comigo Cê vai vir ali comigo, beleza? Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Cheguei Cheguei, véi Ah, você tá doente? Então deixa eu colocar a tua aqui Não, mano Tu tá doente? Peraí Tu tá doente De novo Aí, médico Ele tá doente Cadê o outro? Oi Aí, ó Ele tá ruim Ele tá doente, médico Ó Viu? Viu, ó Ele parou de se mexer, médico Ele parou de se mexer O que que você fez? O que que você Fez? Você É um bosta Eu te odeio Eu te odeio, cara Tu também some daqui Tu vai embora Vai embora Que ele já Já morreu Vai Tispa Ah 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 O que que eu faço Com o carro dele? Ah Oi Uá Eita Pega O que você tá fazendo aqui? Vai embora Olha Uma perna aqui Vai embora Vai embora E você também E você também Vai embora Ah Ah Ai O que que aconteceu? Café de mama Cadê ele? Cadê esse carro? Ah Deixa eu ver Deixa eu ver Como que tá O estado Lá embaixo Sai daqui X X X X Para daqui X Para daqui Quero ver Como que tá O estado Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma Rei aqui Ah Carro louco Até aqui Tem carro Possuído Peraí Deixa eu estacionar O carro Peraí Já é doido Falou X O carro Prendeu Ah Meu pé De cabra Eita Vocês tão bem Aí Vocês tão bem Acho que eles não tão Muito bem Né Olha o carro Aqui Toma Peraí Tão nenhuma arma Adeus Beleza Carrinho Em um Em dois Em três E já Tchau